Fala galera, tudo bem? Aqui quem você fala é o Paulo Cabral e mais um vídeo para esse canal que é exclusivo sobre Xbox One. Desculpe a demora, teve um pequeno atraso, eu prometi esse vídeo para quarta-feira, mas vou conseguir publicar apenas agora, nesse sábado. Sobre o que? Sobre o beta de Gears of War 4. Esse beta estará liberado dia 25 agora para todos, mas eu vou adiantar algumas coisas, algumas particularidades que eu notei jogando esse beta. Mas já posso garantir uma coisa, está muito, muito divertido. E eu vou falar também sobre essa questão de classificarem esse game como beta. Será que é um beta mesmo? Será que não é? Vamos agora falar sobre isso, sem mais delongas, bora lá, bora lá, conferir o gameplay e suas particularidades do beta de Gears of War 4. E aí está galera, gameplay do beta de Gears of War 4. Logo de cara, eu gostaria de dizer uma coisa, muitas pessoas estão dizendo por aí, tipo, ah, mas os gráficos estão muito fracos, que gráficos ruins, estão estranhando esses gráficos. De fato, os gráficos não são, não é que são gráficos fracos, são gráficos de Xbox 360, ou seja, não são gráficos dignos de Xbox One, além de obter delays de render. Só que, o que acontece? Esse jogo, que está classificado como beta, o Rod Ferguson, que é o chefão da The Coalition, que é a desenvolvedora, né, de Gears of War 4, esclareceu o seguinte. Esse game não é um beta, esse game é um alpha, na verdade é um pré-alpha, né, então ele foi classificado como beta porque a Microsoft quis assim, né, o marketing da Microsoft quis classificar o jogo como beta, mas ele não é um beta, ele é um pré-alpha. Então, muitas coisas ainda vão acontecer, é óbvio que o gráfico do jogo não vai ser esse. A própria The Coalition já disse que vai focar em trazer efeitos visuais fantásticos dignos de nova geração para Gears of War 4, tanto no multiplayer, mas principalmente também na campanha. Ou seja, algo muito similar, muito parecido com o que foi apresentado na E3 do ano passado, jogo lindo, espetacular, né, com gráficos realmente de nova geração. Então, sobre esse beta em si, cara, o gameplay do jogo tá muito Gears, né, nada mudou, né, havia de repente uma expectativa de tipo, ah, alguma coisa vai mudar, esse Gears é um Gears novo, nada mudou, o que é bom, porque o gameplay de Gears já tem uma característica, ele já é amado pelos jogadores da maneira como ele é, então não tem nenhuma diferença no gameplay. Existem alguns movimentos novos, por exemplo, você tá por cima, um inimigo, o seu inimigo tá atrás de você, tá do outro lado de uma proteção e você tá atrás dele, você pode puxá-lo e finalizar esse inimigo, ou de repente você pode até dar um chute nesse inimigo. Você tem armas novas, só que aqui, atenção por esse detalhe dessas armas novas. Essas armas, você pode encontrá-las, são três mapas, tá, disponíveis no jogo, e você pode encontrar essas armas espalhadas aí pelo mapa, né, spawnadas, né, pelo mapa, né, em diferentes locais. Você não começa com essas armas, são, se eu não me engano, quatro tipos de armas diferentes e você tem que encontrá-las pelo mapa, elas se posicionam cada hora em um local diferente nos mapas nesse multiplayer. Existem três modos de jogo diferentes, entre eles um se chama Dodgeball ou Queimada. Eu não vou adiantar nada pra vocês, como esse beta vai ser um beta aberto, eu vou deixar vocês aí jogarem e avaliarem o que vocês acharam desse novo modo de jogo aí, o Queimada, o Dodgeball. Eu achei muito divertido, tão divertido quanto o Team Deathmatch, que é o tradicional 5 contra 5, todo mundo se matando nos novos mapas. Aliás, como eu já havia dito, pode ficar tranquilo, porque com certeza até o lançamento do jogo pode ser que a própria The Coalition realmente lance um beta, não esse pré-alpha, com gráficos melhorados e tudo mais. Eu joguei e não notei bugs, cara, foram raros os bugs. Logo, logo eu vou mostrar um bem bizarro que fez eu gargalhar no momento que eu vi, né, mas não é um bug assim que me prejudicou, foi mais engraçado do que qualquer outra coisa. Claro que existem problemas no jogo, porque o jogo é um pré-alpha, né, por exemplo, eu acho que existe, com certeza o jogo vai calibrar melhor as armas, vai calibrar melhor essa 12 aí, ó, que eu tô atirando, às vezes você atira na cara do seu inimigo, não acontece nada, às vezes acontece, é um tanto quanto estranho a maneira como funciona essa 12, acho que eles precisam calibrar melhor essa arma, mas o jogo com certeza vai receber muitas e muitas melhorias, né, inclusive em relação a armas. Tá super leve, são só 7 GB pra instalar esse beta do Gears, tá classificado como beta, né, mas é pré-alpha, do Gears of Wars 4 no seu Xbox One. Por quê? Porque é um pré-alpha, foi feito pra ser leve mesmo, pra testar servidores, pra mostrar gameplay. Agora eu vou mostrar aí pra vocês, como eu já havia dito, o bug super bizarro que aconteceu, que fez eu gargalhar. Aí eu morri, vai ser depois dessa morte, no meu próximo respawn. Vocês vão ver o que vai acontecer. Foi engraçadíssimo. Olha essa chuva, cara, tá feio esse gráfico, essa chuva também. Olhem agora o que vai acontecer, prestem atenção. Isso foi louco demais, cara. O cara ali serrou o próprio companheiro de time, bizarro. E esse é o terceiro mapa aí. Foi apenas um, nesse vídeo anterior, você viu apenas um pequeno trecho de um dos mapas, do segundo mapa. Você viu o primeiro, agora o segundo, e esse é o terceiro mapa presente no jogo. O jogo tem três mapas pra você se degladiar aí. E outra coisa boa desse Gears, que eu notei até agora, é que não há dificuldade nenhuma pra encontrar a partida. Você encontra a partida muito fácil. Não importa qual seja o modo de jogo. É impressionante a rapidez com que você encontra as partidas. Logo assim que você começar o jogo, pode ser que aconteça o seguinte. Você entre no meio de uma batalha. E aí você vai morrer muito, né? Porque você não tá acostumado, é a primeira vez que você tá jogando. Você vai morrer muito, você vai estranhar. Mas não estranhe. É normal, inclusive, você morrer muito nas primeiras partidas. Mas depois, logo você pega a manha desse Gears of Wars 4 e se diverte. Porque o jogo é muito divertido. Se eu não me engano, eu ainda não cheguei, mas vai até o level 20 o seu personagem. E se você chegar no level 20, você vai conseguir aí alguns brindes cosméticos quando você for jogar, quando você for comprar, em definitivo, o Gears of Wars 4. Tá certo? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva no canal e dê o seu joinha. Próximo vídeo da semana que vem, eu vou trazer pra vocês outro beta. Dessa vez, gameplay e particularidades do beta de Battleborn. Até a próxima e valeu! Tchau. Tchau, tchau. Tchau.